E até 31 de janeiro a população pode contribuir com críticas e sugestões para propor medidas de preservação e promoção do uso sustentável do meio ambiente. Um documento será elaborado para garantir o futuro da nossa biodiversidade. Animais, vegetação, o que está ao alcance dos olhos, o que o olho quase nem vê. Todo ser vivo na natureza faz parte da diversidade biológica do planeta. Nos próximos oito anos, o governo brasileiro vai adotar medidas para a preservação e para promover o uso sustentável do meio ambiente. Para definir quais as ações vão fazer parte do Plano Nacional da Diversidade Biológica para 2020, a participação da sociedade é fundamental. No ano passado, para tratar do assunto, foram realizadas reuniões com empresários, sociedade civil, ambientalista, estudiosos, povos indígenas e comunidades tradicionais, além dos governos municipais, estaduais e o federal. A biodiversidade não é algo exótico e não é só para amantes da natureza. Todo mundo, toda a sociedade depende da biodiversidade, para a qualidade da água, dos alimentos, o equilíbrio climático. Se todo mundo se beneficia, também tem que haver uma repartição dos custos e dos benefícios. Da discussão, e com base das 20 metas globais de biodiversidade, foi pré-traçada a Estratégia Brasileira, um documento com metas e ações. Nós temos metas prioritárias, principalmente aquelas voltadas a ampliar o conhecimento da sociedade sobre o valor da biodiversidade. Então, hoje a gente está num movimento de ter a sociedade toda envolvida nesse processo e conhecer mesmo a biodiversidade, conhecer os seus serviços, a prestação de serviços pela biodiversidade, para que a gente possa conservar, para que a gente possa valorar e aí sim a gente ter um quadro de diminuição das taxas de perda de biodiversidade. O texto agora está aberto à consulta pública. Todos podem contribuir com o futuro da nossa biodiversidade até 31 de janeiro. Basta acessar a página do Ministério do Meio Ambiente na internet. Depois, o documento será consolidado e apresentado à sociedade. A gente pretende encaminhar formalmente a Comissão Nacional de Biodiversidade, que é a Conabio, que tem representação da sociedade civil e do governo, e aí sim transformar esse documento das metas nacionais de biodiversidade em um documento legal.